Não imaginando que eu iria pelo líder. E ela já sabia? Então, aí eu não sei. Eu não sei se ela já sabia nesse momento da conversa. Então pronto, ela já sabia. Enfim. Aí eu fui e falei pra ela. Falei assim, eu... Se você puder me falar quem é o seu voto, eu quero ir também. E inclusive eu quero tentar chamar o Caio e o Arthur.